Fala aí pessoal, bem-vindos ao nosso canal, aqui é o Luciano Mello da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma bombazinha aqui que nós recebemos, ela é da RS Electrical é uma bomba adicional que a gente utiliza geralmente para sistemas de skimmer, como reposição de skimmer mas que também nós podemos utilizar essa bomba para fazer sistema de filtragem caseiro é muito legal essa bomba, tem potência, tem qualidade, durabilidade, custo muito baixo e assim, ela é muito versátil para você montar um sistema de filtragem caseiro então depois da vinhetinha, vamos fazer um unboxing desse filtro, dessa bomba e mostrar mais alguns detalhes valeu pessoal Fala aí pessoal, e vamos fazer um unboxing dessa bombazinha aqui da RS Electrical, que é uma bomba muito utilizada para a gente fazer sistemas adicionais de filtragem ela também serve como reposição para skimmer você pode também usar ela para fazer aqueles filtros com canos de PVC que já tem inclusive aqui mostrando no nosso canal e também fazer outros sistemas com tonel, sistemas com tambor de plástico ela é bem legal por causa da potência e da flexibilidade dela é uma bomba muito flexível para você fazer diversos tipos de montagem, ela vai aceitar essa bomba, ela é da RS Electrical e ela tem uma potência muito legal tá aqui a bomba, essa aqui é a bomba RS 4007 olha o tamanho dessa cabeça de bomba aqui ela é uma peça única, que você pode utilizar ela para fazer os sistemas ela tem um canote aqui mais alto, onde você pode botar a tubulação ou você pode também cortar o cap, no caso de você fazer filtro de cano PVC você pode cortar o cap e encaixar essa bomba diretamente aqui ela é muito boa, olhando aqui as especificações dela, olha só deixa eu só ajeitar aqui para a gente dar uma olhada RS 4007, consumo 35 watts agora olha só a potência dela aqui 2.400 litros hora e a coluna d'água máxima que ela levanta até 2 metros é uma bomba realmente muito boa tem uma vazão bem legal então se você quer fazer algum filtro externo e precise de uma bomba você tem esse modelo de bomba aqui que vai atender muito bem e assim, o preço é ótimo tá? e a durabilidade dela também você pode usar tanto para água doce, para água salgada que não tem nenhum problema então fica aí essa dica se você precisa de uma bomba para fazer reposição de skimmer para fazer cano estercaseiro para fazer filtros internos com cano PVC ou outros sistemas de filtragem também é muito usada essa bombazinha aqui para fazer sistemas de hidroponia também é bem legal ela vai servir muito bem uma bomba que tem potência baixo custo alta durabilidade de 2.400 litros hora até 2 metros de coluna d'água é a RS 4007 disponível aqui na loja para você valeu pessoal um abraço e aí Obrigado.